No vídeo de hoje eu vou te mostrar como desbloquear um perfil no Instagram pelo celular. Abra o teu Instagram, lado direito inferior em seu perfil, clique nos três traços lado direito superior, configurações e privacidade, procure por bloqueados e todos os perfis no qual você bloqueou vão aparecer aqui. Basta você clicar em desbloquear. Ele vai te perguntar se você deseja mesmo estar desbloqueando esse perfil, clique em desbloquear. Tem dúvida sobre algo? Use o campo de comentário do vídeo para tirar sua dúvida.